O que dá no contra-ataque? Olha só que come fio. Eita, moleque tá tirando onda. Desculpa, porque ele era pra tocar bola. Um futebol só sabe. Normalmente é dois toques. Pegou, tocou. Pegou, tocou. Olha só que jogada do príncipe. É ozinho, ó. Caralho! É karatê, é karatê, é pênalti. Não, quero que não. Jogo perigou a beleza. Jogo perigoso. Jogo perigoso. Aí, vou te falar. Poucos juízes são que nem esse Rosenberg. Sério. Tá, a punição certinha. Sabe cobrar dos atletas que estão falando besteira. Essa siminha é muito bom. Olha ozinho de novo aí, ó. Vai tocar. Olha o gol, olha o gol. Será? Eu acho que cantei. Léozinho, aí meu amigo, sai da frente aí. Ô, atleta. Valeu. Quero pegar o teu gol. E dá ele contra o ataque. É o que eu te falei, o time branco tá mais objetivo. O time verde é mais objetivo em um ataque. Acabou. E aí, Léozinho, como é que ficou esse gol aí que tu fez? Pô, Alá Romário, de bico. Parabéns. Mas aquele tu não fez um gol? Fez dois. Esse último gol que tu fez, você deu com categoria, pensou no que ia fazer. Você não deu a largada assim. De nada, Alá Romário. Valeu, Alá Romário. Tem que Alá Romário do Vasco ou Alá Romário do Flamengo? Ah, tá. É do Vasco. E o Cruzeiro hoje ganha 2x1? Como é que fica? Domingo. Que é 27. 27? É. 27 do caneca nossa. É, caneca do Flamengo? É, o Léozinho. Vamos ver o confite dele aí. Valeu, Léozinho. Satisfação aí. Só que é o seguinte, eu vou discordar dele. Vai ser 3x1 Cruzeiro. Isso acontece. E aí, o Léo? É, o Léozinho. E aí, o roupeiro é presente. Você põe uma camisa aí. Vai entrar também hoje, ó.